Ele chegou em Betânia e estava vendo um velório em Betânia. Ele chegou, estava vendo um velório, todo mundo com a cara triste. Lázaro, o mais conhecido, morreu. Era tristeza em todas as casas. Quando ele saiu, virou alegria. Jesus está entrando na sua casa hoje nessa noite. E se porventura tinha tristeza, hoje vai ter alegria. Se tinha morte hoje, vai ter vida. Se ninguém acreditava no seu ministério, voltei que veio. Eu aprendi hoje na Bíblia Sagrada que enquanto Estevão era apedrejado, ele enxergava a glória de Deus. Sabendo que estão te tacando aí nessa vida de evangélico, queridos. Deixa eu lhe dizer, só vai te ajudar você a enxergar o céu aberto. Quanto mais ele apedreja, mais o Senhor vai abrir do céu para você. Quanto mais pedrada, mais... Está entendendo o que o Senhor está falando com você? Quanto mais pedrada, mais o céu vai se abrir em prol da sua vida. Deixa eu lhe dar uma boa notícia. Não foge na pedrada, não. Não foge, não. Não sai correndo na pedrada, não. Meu vizinho está me apedrejando. Vou embora daqui. Não sai, não. Sai, não. Porque quando Deus te abençoa, você tem que estar perto dele para ele ver a graça de Deus. Aquele que achou que ia te ver caído, você tem que estar perto dele para quando ver o Senhor te colocar lá em cima, ele ficar com aquele bicão que só é Jesus. O problema é dele. Ninguém mandou uma pedra aí. Ninguém mandou. É melhor, como diz aí fora, é melhor fechar comigo que quando Deus me abençoa vai participar da bênção. Fica tranquilo. Estão te colocando a parte, não esquenta, não. Quando Deus te abençoa, vão correr atrás de você. Amém, queridos? Então, nessa noite, com os irmãos nos visitando, levanta o seu mãozinho nessa noite para a gente ver. Se quem está nos visitando, a primeira, a segunda, a terceira vez. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá, ó Pedro. Vem cá fazer a missão, então. É tua. O irmão e o irmão vai apresentar aqui os visitantes. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Então, estamos com a gente hoje, o Ministério Chama Viva, logo ali pertinho, Itaquara, o Obreiro Jefes, a Levita Larissa, a Mariana, a Marcelo e a Danéia. Aleluia. Aleluia. Os irmãos vão dizer para o nosso visitante nesta noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Onde sempre, vim com a gente. Jesus te ama e nós também. Glória a Deus. As palmas do nome do Thiago. O João Pedro, o meu irmão, o Celso de trabalho, cresceu o meu serviço, disse que viria dar glória a Deus conosco, a quem veio dar glória a Deus. Seria eu Vou apresentar A cantora Larissa Bentes Tenho acompanhado ela Nessa joga no Facebook No Youtube Uma graça Calavão se roubem Está com a oportunidade